Música Neste próximo final de semana é o dia de muito esporte, cultura e lazer em mais uma edição no Domingão na Praça. Aqui do meu lado está a Rosângela Gomes, diretora da Funcel, que vai falar um pouquinho pra gente da programação e também das atividades que aconteceram neste Domingão. Vai ser um domingo de muita festa, muita cultura, muito esporte e lazer. Então eu quero aqui convidar toda a população em que está lá conosco na praça. E lembrando que vai ser a inauguração da praça também. Então assim, ali é pessoal do setor 10, pessoal do 9, toda aquela população daquele lado, não só ela, mas principalmente ela, porque é uma praça construída e voltada pra eles, por uso fruto deles. Então vale a pena estar lá presente conosco, participando dessa festa. Além disso, nós temos várias ações nesse dia. Nós vamos ter o pessoal do Sesc ensinando a fabricar puffs de garrafa pets. Então, quem tiver interesse, prepara, vai juntando a sua garrafinha pet pra levar no dia e aprender a aproveitar a garrafa pet fazendo os puffs, tá? Também vamos ter uma novidade que é a maquiagem teatral pra casa de terror. Ele vai estar lá conosco, então os artistas da cidade que queiram fazer esse curso de maquiagem para teatro, é maquiagem teatral, por favor, ligar aqui no Centro Cultural pra fazer sua inscrição. Comprovar sua presença, né? Ganitar sua presença. Então, Rosângela, fala um pouquinho pra gente, né, do que vai ter ali, além do entretenimento, né, pra população ali, principalmente pras crianças. Criançada, não fique de fora. Nós vamos ter pula-pula, algodão doce, pipoca, então vocês vão se divertir e ainda se alimentar. Não esquecendo também que vamos ter a tenda da beleza, que vai estar oferecendo pras mães limpeza de pele, design de sobrancelha, então, ó, não fique de fora. E, além disso, nós vamos ter modalidade de futsal, vôlei, ciclismo, atletismo, travinha. Tem muita gente envolvida, eu garanto que vai ser um domingo diferente, espetacular, então vocês não podem perder. E a população já pode estar se dirigindo a partir de que horas ali na Praça Emanuel Martins, do Setor 9? Então, como você já falou, a Praça Emanuel Martins, lá do Setor 9, é esse nome que vai ser inaugurada a praça. A partir das 15 horas, a equipe já está lá, após, para receber todos os nossos convidados. Então, você de casa, não deixe de participar nesse próximo domingo, você que procurei por uma atividade, um entretenimento, ali no Domingão na Praça, na Praça Emanuel Martins, ali no Setor 9.